A fila de carros e caminhões era quilométrica. Quem tentou passar pela BR-101 enfrentou muitos transtornos. O rio Macabu teria ultrapassado o nível da pista e foi preciso esperar bastante. Os impactos da chuva seguiram na manhã desta quinta-feira. O trânsito no sentido Rio de Janeiro ficou parado devido à barreira que caiu na altura de Serrinha. Maria Aparecida é de Bom Jesus, do Itabapuana, e esperou por mais de um ano por uma audiência marcada para esta quinta-feira em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. No dia tão aguardado, acabou ficando sem alternativas para chegar ao destino. Saí de casa bem cedo para poder chegar a tempo, né? E agora está esse absurdo, eu estou preocupada, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar lá hoje, né? Agora tem que ter uma solução, né? Como que a gente vai fazer? Se perder essa, você não sabe quando consegue a próxima? Não sei, nem se consigo a próxima, né? Morador da localidade de Serrinha, Gil Cimar nunca viu nada parecido. Tentava encontrar soluções para liberar o trânsito. Em Gozinha essa eu nunca vi, não. E os pessoal daqui também nunca viu, entendeu? Eles perderam tudo aqui. A pessoa perdeu casa, documento, perdeu tudo, não tem mais nada. Tem carro, tinha carro boiando aí, um monte de porco foi embora de água abaixo, Cachorro morreu enforcado, entendeu? Que não tinha como soltar. Trata muito feio. E muitas pessoas sofrendo com família que precisa chegar em casa e não conseguem, entendeu? Este motorista que passou pelo local ficou surpreso ao ver os alagamentos. Tem um caminhão agarrado em cima da ponte do rio Macabuque, que ele está no acesso d'água que só Deus pode ajudar. Por volta das 11 horas da manhã, o acesso começou a ser liberado.